Salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalek e hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns truques do Cheat Engine pro FIFA 21. Então já se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então bora lá galera, pra começar vale lembrar que vocês vão ter que instalar os dois programas caso vocês já não tenham instalado e nesse vídeo que tá agora aqui em cima nos cards eu ensino essa instalação. Então vai lá, dá uma olhada com bastante atenção e depois volta aqui pra aprender os truques, beleza? E depois que vocês já tiverem instalado os dois programas, vocês vão abrir o FIFA normalmente e vão carregar aí o modo carreira de vocês. E agora que o nosso modo carreira já está aberto, vocês vão apertar a tecla Windows do seu teclado pra gente poder voltar a navegar aqui nas pastas e vocês vão achar a pasta aí do seu Sheet Table. E agora é bem simples galera, basta entrar aqui na pasta do Sheet Table e também nessa pasta aqui chamada Source. Agora vocês vão ver esse arquivo aqui que começa com o FIFA 21, vocês vão dar dois cliques nele pra abrir o programa. Então beleza, vai abrir um monte de janela e quando der essa mensagem aqui, pronto para o uso, você pode dar um ok e maximizar aqui o Sheet Engine. E agora bora pras dicas de fato galera, e a primeira dica não tem a ver com esses quadradinhos aqui, que é onde a gente costuma mexer, mas sim com essa janelinha aqui ó, você vai vir aqui embaixo e vai ter essa opçãozinha aqui pra abrir essa segunda janela aqui do nosso Sheet Engine. Aqui dentro a gente tem outras opções galera e algumas muito interessantes. E a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, Transfer Players, ou seja, pra você fazer transferências dentro do seu modo carreira, você pode mandar qualquer jogador pra qualquer time. Você vai clicar aqui nessa opção e vai vir aqui em New Transfer. Assim que você clicar ali, ele vai abrir essa janelinha aqui, pedindo a ID do jogador que você quer transferir. E como é que a gente vai achar a ID do jogador? É muito simples. Você vai abrir o seu navegador e vai entrar nesse site aqui chamado sofifa.com, o link vai estar na descrição do vídeo. E agora é o seguinte galera, a gente vai clicar aqui em procurar jogador e você vai colocar o nome do jogador que você quer transferir. Então só pra dar o exemplo pra vocês, eu vou colocar aqui Ronaldo e a gente vai transferir o Cristiano Ronaldo pro Real Madrid. Então a gente vem aqui, entra no perfil do Cristiano Ronaldo e agora é o seguinte. Muita gente me fala que o sofifa não mostra mais a ID dos jogadores, porque antigamente a ID ficava aqui junto com o nome do jogador. Porém eles apenas mudaram a ID de lugar galera e agora mostra aqui embaixo a ID do jogador. Então a do Cristiano Ronaldo é essa daqui, 2801, beleza? Você pode clicar com o botão direito e clicar em copiar. E uma outra dica interessante galera, se por acaso vocês não encontrarem a ID por aqui, vocês sempre vão achar as IDs aqui no link do site. Pois é, olha ali em cima o número 2801, tá aqui também que é justamente a ID aqui do Cristiano Ronaldo. Então por mais que a ID não apareça em algum lugar aqui, vocês sempre podem achar a ID no link do site, beleza? Então a gente volta aqui no nosso cheat engine, ele tá pedindo a ID do jogador. A gente vai colar aqui a ID que a gente acabou de copiar lá do Cristiano Ronaldo e vamos dar um ok. Agora galera, o cheat engine quer saber a ID do time que a gente quer transferir o Cristiano Ronaldo, ou seja, pra qual time ele vai. E agora é a mesma coisa galera, a gente vem aqui no site e vamos clicar aqui em cima nos times, beleza? Você clica ali em cima e agora você acha o time que você quer transferir o jogador. No nosso caso aqui, a gente quer mandar o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. E olha só galera, como eu tinha acabado de falar, eu não consegui encontrar a ID do Real Madrid aqui nas informações do site. Mas lá em cima sempre é garantido que você vai encontrar. Então aqui está a ID do Real Madrid, 243. É só a gente clicar aqui e clicar em copiar. E agora a gente vem no nosso cheat engine e basta colar aqui 243 e dar um ok. Você fazendo isso já vai aparecer aqui a fotinha do Cristiano Ronaldo junto com o ID dele. E aqui na esquerda o time que ele pertence e aqui na direita o time que ele vai ser transferido. Você fazendo isso, basta clicar aqui em confirme, beleza? Clicou aqui ó, pronto. Já vai aparecer essa transferência lá no seu modo carreira. Então agora galera, é só a gente avançar alguns dias aqui na nossa carreira que o Cristiano Ronaldo já vai sair da Juventus e vai para o Real Madrid. Então beleza, eu acabei de simular aqui dois dias e se a gente vier aqui em transferências e pesquisar o Cristiano Ronaldo, pronto. Cristiano Ronaldo já aparece aí no Real Madrid. Essa dica pode ser bem útil galera para vocês evitarem aquelas transferências malucas que às vezes acontecem no modo carreira. Se alguma delas acontecer, basta você tirar o jogador daquele time e mandar para onde você quiser. E um aviso importante galera, não usem isso para transferir jogadores para o seu próprio time. Isso porque dizem que pode acabar bugando e até corrompendo o seu modo carreira, caso você use isso aí para o seu próprio time, beleza? E a nossa próxima dica aqui do vídeo galera, é como evitar que um jogador se aposente no FIFA. Vocês estão vendo ali o Mark Noble do West Ham, do meu time aqui. Ele tem aquela mensagenzinha mostrando que ele vai se aposentar no final da temporada. E existe uma forma muito simples e muito fácil da gente evitar que isso aconteça. Primeiro de tudo você tem que deixar aqui selecionado o jogador que você quer editar. Então a gente vai deixar aqui em cima do Noble, não pode tirar, não pode voltar para outra tela. Tem que deixar nessa tela aqui do jogador. Agora a gente volta aqui no nosso Cheat Engine, volta aqui nessa telinha e a gente vai clicar nessa primeira opção chamada Players Editor. Essa opção aqui é para a gente editar algum jogador. Você vai clicar nela e vai abrir essa telinha aqui. E como a gente estava em cima do Noble, vai aparecer justamente ele aqui para a gente poder editar. E aqui galera, aparecem várias e várias informações do jogador e dá para editar o cara aí praticamente tudo sobre ele. Porém eu vou falar sobre uma opção específica, até porque se você editar algumas coisas aqui, você pode acabar bugando um pouco o jogo. Então tomem cuidado com essa opção, beleza? Mas para a gente evitar que o jogador se aposente, é essa opçãozinha aqui chamada Is Retiring, beleza? Tem aqui uma opção aqui, tem até uma interrogação no final. E aqui está escrito Yes, ou seja, sim, ele vai se aposentar no final da temporada. Então tudo que a gente vai fazer é clicar nessa opçãozinha aqui e mudar aqui para o No, beleza? Então ele não vai mais se aposentar. A gente troca o Yes pelo No e agora a gente vai simplesmente clicar aqui em cima em Apply Changes, para a gente aplicar as mudanças que a gente acabou de fazer. Clicou aqui, ele vai dar esse aviso aqui que o jogador foi editado. Você dá um ok e agora a gente vai voltar aqui no nosso FIFA e a gente vai avançar um dia. E vocês vão ver que essa mensagem vai sumir do Noble. Então prontinho, acabei de avançar os dias aqui, galera. É só a gente voltar aqui na central do elenco e vocês vão ver que o Mark Noble não vai mais se aposentar. E olha só, apareceu agora a mensagem, o contrato acaba em 12 meses. Ou seja, ele não vai mais se aposentar. Inclusive a gente pode tentar negociar um contrato com ele, colocar ele na lista de transferências e tudo mais. E agora uma dica que muitos de vocês me pedem, galera, sobre os treinamentos aí do modo carreira. Infelizmente, galera, eu não achei nenhuma opção para a gente tirar sempre a nota A em todos os treinos. Isso pelo que eu vi não tem, mas a gente pode dar uma roubada aqui no ritmo de jogo. Para quem não sabe, aqueles treinos só servem para dar ritmo de jogo aos jogadores e não mais para evoluir eles, beleza? Então como vocês podem ver, galera, os meus jogadores estão aí todos com 50 de ritmo de jogo, né? A maioria deles. Tudo ali, ó, não tem nenhum jogador com 100 de ritmo de jogo. Então o que a gente vai fazer? Obviamente a gente vai voltar no nosso Cheat Engine e agora sim a gente vai nas caixinhas, né, mano? As famosas caixinhas aqui do Cheat Engine. E é bem simples, galera, a gente vai marcar essa caixinha aqui chamada Sharpness, beleza? Você marca ela e vai aparecer essa caixinha aqui embaixo. Set at 100 on change. A gente vai marcar ela e pronto. Isso aqui vai fazer que todos os nossos jogadores tenham um ritmo de jogo 100. Como se eles estivessem ali sempre tirando nota A em todos os treinos e ganhando aí o melhor ritmo de jogo possível. Então agora voltando aqui no FIFA, não vai ser automático, né? Não é só você marcar a caixinha que funciona. Mas se a gente sair aqui e avançar um ou dois dias, já vai mudar o ritmo de jogo dos jogadores. Então pronto, galera, eu só avancei um dia e já deu certo. Todos os nossos jogadores têm ritmo de jogo 100, né? Vocês podem ver aqui, ó, vou entrar no time. E todos os jogadores estão ali com o ritmo de jogo no 100, no talo. Como se eles estivessem treinando lá e tirando nota A em tudo. Até mesmo os reservas, os não relacionados, tá todo mundo com o ritmo de jogo no 100. Claro, galera, eu sei que isso é dar uma roubada no jogo, mas muita gente já tá de saco cheio de fazer aqueles treinos. Então pra quem já não tem mais paciência, essa é uma dica valiosa. E vale citar, galera, que se vocês quiserem fazer a mesma coisa com preparo físico, é só marcar a caixinha estamina e marcar a caixinha de baixo, que é o 7 at 100 também. Então você marcando aqui a estamina e o sharpness, os seus jogadores vão ter preparo físico e ritmo de jogo no 100. E agora, galera, pra quem joga o modo carreira jogador, também tem uma dica muito legal para os treinos. Eu criei aqui um modo carreira jogador com Haaland, só pra dar o exemplo pra vocês. E vocês sabem que no modo carreira jogador, os treinos ainda são aqueles treinos antigos, né, do FIFA 20. Ou seja, você vai clicar aqui e vai adicionar 5 exercícios aí pro seu jogador. Já adicionei aqui os exercícios, e se a gente clicar agora em simular tudo, o jogo simplesmente vai dar nota D para todos os treinos. Então pra gente mudar isso, galera, a gente vai voltar, claro, aqui no nosso cheat engine. E dessa vez a gente vai marcar essa caixinha aqui, Play as Player, beleza? Marca essa caixinha aqui e vão aparecer algumas opções embaixo. E pro seu jogador sempre tirar nota máxima, né, nota A nos treinos, você vai clicar aqui na caixinha Training, vai marcar essa caixinha, e vai marcar essa aqui embaixo, Always Best Grade, beleza? Marca essa caixinha aqui e pronto, marcou essa caixinha. É só você voltar no seu FIFA, vai vir aqui nos seus treinos normal. E agora você vai adicionar os exercícios, né, eu vou adicionar aqui pra vocês. E pronto, já adicionei aqui, vocês podem ver que a melhor nota não tem em nenhum treino, ou seja, eu não fiz nenhum treino, mas mesmo assim, se a gente vier aqui em simular tudo agora, a gente vai conseguir tirar nota A em todos os treinos. Então dessa forma você consegue evoluir mais rápido no modo carreira jogador. E agora a última dica do vídeo, galera, pra vocês que gostam de demitir jogadores, de dispensar jogadores, vocês sabem que no FIFA, se você tentar dispensar um jogador, você vai ter que pagar uma multa, e você não pode rescindir aí com vários jogadores. Então, por exemplo, se eu tentar rescindir aqui com o Fabianski, eu tenho que pagar 637 mil de multa, mas beleza, eu posso rescindir aqui com ele, eu pago a multa e ele vai embora do meu time. E se a gente tentar rescindir com outro jogador, é a mesma coisa, a gente vai ter que pagar uma bela multa ali e o jogador vai embora, só que o número é limitado, ou seja, você pode rescindir normalmente apenas com dois jogadores aí por temporada, se eu não me engano. Ou seja, se a gente tentar rescindir com mais um jogador, não vai dar certo, ele vai falar que jogadores demais já foram liberados. E a gente pode mudar isso, galera, claro, aqui dentro do Cheat Engine. Basicamente, só o que vocês precisam fazer é marcar essa caixinha aqui, chamada Free and Unlimited Releasing Players. Isso aqui é pra você dispensar jogadores ilimitados sem pagar nada. Então a gente vai marcar essa caixinha aqui e pronto, a gente pode voltar no FIFA, e agora a gente pode rescindir aqui com o Mazuaco, e não vamos pagar nada por isso, e a gente pode rescindir com quantos jogadores a gente quiser, e o jogo não vai mais nos impedir aí. A gente pode mandar todo mundo embora, e o time vai ficando aí cada vez com menos jogadores. Eu não sei pra quem isso aqui vai ser útil, mas se às vezes você tem muitos jogadores ali, promessas que você quer contratar, e você nunca consegue vender aqueles jogadores lá de 50 de over, que nunca aceitam nenhuma proposta, você pode usar essa dica pra mandar eles embora de graça, e conseguir trazer novos jogadores aí pro seu time. E aí, gostaram das dicas de hoje? Se sim, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser aprender ainda mais, tem uma playlist agora aqui em cima nos cards, onde eu coloquei todos os tutoriais de Cheat Engine aqui do canal. Então se o assunto é do seu interesse, dá uma olhadinha lá que você vai gostar. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri